Alô, meus amigos e poetas da ala de compositores da Portela. É uma tal de ala de compositores da Portela. Tão afamada, tão importante para todos nós. Agora é com vocês. Nós fizemos a nossa parte até aqui. Escolhemos o enredo, fizemos um enredo maravilhoso, uma sinopse elogiada por todos. E agora vamos partir para aquela disputa e desejando que ela seja tão disputada, tão acirrada como todas as outras. Ainda que agora tenhamos que usar uma metodologia toda diferente no enfrentamento dessa pandemia. É isso que mais do que nunca nós precisamos fazer frente. de partir para cima de todas as coras, partir com aquela harmonia que temos, mas partir com a força que temos. É isso. Vai começar agora. Agora é com vocês. Uma grande... Eu desejo boa sorte a todos e muita inspiração. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto